Olá, meu guys, eu sou o Buzz, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal, mais um videozinho de Bloom Star Defense 6 e mais um desafio que a galera me mandou, e dessa vez eu vou fazer o vídeo do Kalil, ou, eu vou fazer o desafio do Kalil Araújo, que ele falou, faz um vídeo de Bloom, em que você só pode usar os mamacos secretos, entre aspas, do lobby, pra quem não sabe o lobby aqui, né, que é a página, a tela inicial do jogo, a gente tem algumas interações com o mapa, quando a gente clica nisso daqui, a gente, ou vem, ó, aparece Macacoais, quando a gente clica aqui, aparece o Dardinho, aqui aparece o Ninja, aqui aparece o Bombardorius, e aqui aparece o Boomerang, e por fim, se você clicar na água aqui no canto direito, um pouco atrás da minha câmera aqui, bem atrás da minha câmera, vai aparecer o Mamaquinho Sub, então, ele não falou o mapa, não falou o Tec Rodado, então, como padrão, eu vou escolher o mapa, e vou tentar ir até a rodada sim, fechou? Então, acho que vai ser bem de boa, ou talvez não, vamos ver o que a gente consegue. Tem uma interação nesse evento que eu não sabia, mano, se você clicar aqui, ó. Não tinha visto, tá? Não tinha visto. Mas antes da gente iniciar o vídeo, é claro, eu gostaria de pedir o like pra você logo aqui no início, se você não é inscrito, não se esquece de se inscrever pra estar acompanhando todos os vídeos aqui do canal. É, eu queria, eu gostaria de agradecer os novos membros, né, claro, que é o Pingu ProPlay, o Vitsu e o James, ou James, não sei, acho que é James, talvez. James, Vitsu e Pingu, muito obrigado, velho, valeu de coração, pela força e pelo apoio. Se você aí, que é, que tá assistindo e não quiser se tornar, é, não é, não é membro ainda e quiser se tornar, parte de 2,99, é só você clicar no botão aí embaixo, seja membro, me ajuda pra caramba. Lembrando que, é, daqui um, daqui uns dias vai ter um, lembrando que vai rolar um sorteio exclusivo aqui pros membros, tá? Um sorteio bem bacana, já posso adiantar, não vou falar o que que é ainda, mas, porque eu ainda tô terminando de organizar com a galera lá do Discord, com meus ADMs do Discord. Mas vai ser um sorteio bacana aqui, exclusivo pra quem é membro, beleza? Ah, então fica ligado aí nos vídeos. Então vamos lá, mano, entra no Discord também, discord.j, baboslite, já que eu citei o Discord, então vamos entrar. Deixa eu, deixa eu ver aqui, ele não falou que podia usar herói ou não, então eu não vou usar pra tentar dificultar um pouquinho, né, mano? Ah, então eu escolhi o mapa aqui, já dei uma pensada antes, eu escolhi o mapa litoral, velho. Vamos ver se vai dar certo ou não. Litoral aqui, eu tenho água, eu tenho bastante espaço de terra, então posso usar todas as minhas torres. Eu vou começar com isso daqui, talvez, não. É, eu vou começar com ele bem aqui, vou começar com um dardinho aqui, pra dar uma ajuda pra ele. Então a gente já vem de arma dupla e alcance maior aqui. Alcance maior eu precisava? Com certeza não, mas eu coloquei. Nesse começo aqui eu acredito que vai ser de boa, depois eu vou colocar aqui só uma inteligência avançada pra ele já. Eu coloco uma inteligência avançada e coloco um dardinho pra cá. Acho que o nosso maior problema aqui, acho não, o nosso maior problema no começo vai ser a rodada 28, que é os balões de chumbos e vai ser os balões de chumbos de uma forma geral, mano. Nessas torres que a gente pode usar aqui, que aqui no caso é o... Cadê? Deixa eu ver aqui direitinho. Boomerang, Ninja, Bombardeiro, Ass, Dardo e o Sub. Eles não tem... Não é todo mundo que consegue estourar balão de chumbo, tá ligado? Então a gente vai ter um probleminha aí, já que a gente não pode usar nenhum tipo de buff e nem a vila. Pô, nem a vila e nenhuma comissa, né? Ou seja, nenhum tipo de buff. Posteriormente eu vou colocar um reator de Bluntone aqui no começo pra tirar a questão dos camuflados com dardos de ponta quente pra estourar os balões de chumbo também, porque agora, depois da mudança que teve no sub, a gente precisa disso pra colocar dardos... Precisa colocar dardos de ponta quente se a gente quiser estourar chumbo. Então pode ser que me salve isso daí, tá? No mais, no começo vai ser isso daqui, eu não tenho muito mais o que fazer. Eu só vou esperar uma graninha aqui pra gente já... Já ir pensando em alguma coisa. Talvez eu vá forçar uns subs mesmo, mano. Porque o subzinho, ele vai me dar bastante dano. Então, pra... Eu colocando inteligência avançada, eu consigo enxergar balão camuflado junto com ele. Então eu posso colocar, tipo, só um dardo de longa distância aqui e uma mira melhorada. Ou eu já posso colocar diretão aqui um ninja aqui no começo também, que ele vai habilitar o nosso primeiro sub aqui e estourar balão de balão camuflado. Então eu acredito que vai ser isso que eu vou fazer. É só colocar um ninjinho aqui com inteligência avançada e eu já vou ficar bem de boa em relação ao camuflado. Como eu disse, o maior problema eu acho que vai ser os balões de chumbo, mas vamos ver como é que vai... Como é que eu vou... Como é que a minha composição vai se comportar, na verdade, mano. Ó, dado 39 aqui, eu já tô com um arma tripla e um comandante. Coloquei o que eu falei pra vocês, ar de ponta quente. Coloquei isso daqui também pra me dar mais... Pra me dar o... É... Brrr... Visão de camuflado, tá? Aqui pros meus ninjas. Ou pros meus subs, mano. Coloquei mais um... Um dardo de perfurança aqui. Pra ficar bem mais tranquilo a minha vida. Os dois dá... Os dois não, né? O dardo de perfurança dá dano extra contra a Moab, então eu fico mais tranquilo. O que é que eu vou forçar aqui agora? Esse aqui suporte a submersão, por enquanto. Mas eu não vou... Deixa eu colocar em primeiro aqui. Porque eu primeiro preciso colocar o reator de Bluntone pra ele poder... Pra ele poder ser submersido. Beleza, agora sim eu tô mais tranquilo em relação aos balões de chumbo, tá? Agora o que é que eu posso fazer, mano? Eu posso fazer duas coisas aqui nesse jogo. Acho que pra... Pra me dar bastante dano. Eu posso destacar... As minhas... Os meus dardes perfurantes aqui. Tá? Pra poder... Colocar um subcomandante, fazer dardes perfurantes. O problema é que eu vou ficar bastante sem dano contra... Contra chumbo. E, obviamente, o meu maior problema aqui, eu acredito que vai ser os balões de chumbo da rodada 90. Que no caso são os... Os... Os DDTs, tá, mano? Rodada 90 pra cima, começa a vir os DDTs e acredito que esse vai ser o meu... Meu maior problema. Eu ainda não sei direitinho, mano. Eu acho que isso daqui retira a propriedade de... De camuflado dele também, mano. Então, vamos ver se pelo menos isso a gente já consegue um pouquinho. De qualquer forma, meu maior problema vai ser em relação a chumbo, tá? Por isso que eu acho que talvez eu estaque alguns bombardeiros mestres aqui, ou bomba de cola, com tática shinobi, talvez. Pode ser, junto com isso daqui pra dar dano por segundo. Eu ainda não sei acerto o que que eu vou fazer não, mano. Eu confesso pra você, tá? É isso. Acho que... Que por enquanto é isso daqui. A gente pode colocar uns bombardeiros também depois, mas... Acho que... Não sei, mano. Talvez o... O problema é que... Se eu tirar a... A propriedade de camuflado, eu posso colocar um senhor da lâminas com bumerangos ardentes. Bem aqui, sim, ó. Vai me ajudar muito. Vai me ajudar demais, velho. Eu posso até vender esse... Esse macaquinho aqui depois disso. Deixa eu colocar aqui, ó. Só pra eu ter visão de camuflado em... Ó, visão de camuflado não. Visão no mapa inteiro, tá? Inclusive, ele demora um pouquinho, né? Pra eu poder... Pra eu poder tirar. Então, o que que eu posso fazer, mano? Eu posso vir aqui, ó. Coloca isso daqui, tá ligado? Coloca aí, ele vai atacar lá do mapa todo. E... E ele também ataca quando... Enquanto ele... Enquanto os balões passarem por ele. Obviamente. Eu acho que eu vou forçar primeiro um subcomandante aqui, mano. O subcomandante vai me dar muito mais ano. E depois a gente vê o que que a gente faz contra esses balões de chumbo aí, mano. Rodada 60 aqui. Qualquer coisa eu volto na tela inicial, mano. Eu não sei se eu vou precisar, mas qualquer coisa eu volto. Vamos ver aqui. Mano, o problema é que esses... Que esses dardos aqui deles demoram a chegar do outro lado, mano. Os balões... Os balões estão sendo mais rápidos do que o... Quase, né? Mais rápidos do que os meus dardos. Então, eu tenho um pouquinho de dificuldade nisso. Eu acho que eu vou fazer o subcomandante. Eu coloquei isso daqui, né? Com três... Acho que a shinobi aqui, só pra me dar um pouquinho mais de velocidade de ataque e perfuração pro meu ninja. Então... Porque posteriormente eu pretendo muito colocar um grande mestre ninja aqui, mano. Mas vamos ver como é que vai ficar isso daqui. Eu preciso de 27 mil. Isso aqui vai aumentar demais o meu dano. Vamos ver o que eu preciso aqui. Mano, eu vou ter que fazer alguma coisa aqui em relação a isso. O que eu posso tentar aqui, mano? Eu posso tentar estacar mais alguns... Os bichinhos vai me dar perfuração. Então, acaba sendo bom contra os cerâmica também. Eu posso vender ele pra poder forçar. Eu vou vender isso daqui pra forçar o meu subcomandante. Aí eu acho que eu tô de boa aqui no... É, aí eu fico de boa, mano. O subcomandante dá bastante dano. Depois eu volto aqui e já coloco o... Já posso voltar aqui depois e colocar o ninja. Mas talvez eu coloque ele de cá agora, ó. Ele tem um pouquinho mais de alcance, não sei. Aí, agora eu posso vir aqui e colocar o Blum Jitsu. Colocar um Straps aqui já. Posso colocar o Blum Jitsu aqui sem... Sem problema, sem medo. E agora eu acho que eu vou forçar isso daí, mano. Eu vou forçar alguns... Alguns... Principalmente o Blum Jitsu e depois o grande mestre ninja. Com alguns Taticas Shinobi, mano. Vamos ver aqui como é que vai ficar. Estamos na rodada 79. Eu tenho um pouquinho de dificuldade ainda. Vamos ver como que vai ser, mano. Isso daqui tá segurando bem, tá? O subcomandante com o buffzinho que ele dá aqui pros outros subs. Tá segurando bem. O problema é que agora eu começo a ganhar pouquíssimo dinheiro, né, mano? A partir da rodada 50. Não sei se vocês sabem, mas o ganho de dinheiro, ele é cortado um pouco. Não lembro quanto exatamente. Pra poder... Eu acho que esse aqui vai ser tranquilo. Essa rodada 80 vai ser tranquila. Mas a geração de dinheiro, o ganho de dinheiro com estouros, ele é cortado um pouquinho. Porque a partir da rodada 50 tem muitos balões. Então meio que pra balancear a quantidade de balões que vem a partir da rodada 50. Eles cortam um pouco o ganho de dinheiro, tá ligado? É que senão a gente ganharia muita, muita grana. Então vamos ver, mano. Se eu conseguir colocar o grande mestre ninja aqui, mano. Forever Knights aqui. Talvez seja interessante. Beleza? Deixa eu ver aqui. Vai, mano. Tá, tá passando muito perto, tá ligado? Vamos ver aqui como é que vai ser com o grande mestre ninja, que eu acho que agora eu fico mais de boa. Eu acho que agora eu fico mais de boa. O que que eu vou fazer aqui também, mano? Eu vou colocar bem aqui, ó. Bem aqui, talvez. Ó, tem um espacinho aqui. Aqui eu vou colocar ele. Vou colocar o Boomerangos Ardentes. Contar com a sorte disso daqui, ó. Dessa opção aqui do Reator de Bluntônio. Ele tirar a fortificação dos bagulhos, né, velho? A fortificação não. A parte de... De camuflada dos balões. Porque isso vai me salvar na rodada 90 pra cima. Por enquanto, eu quero tentar colocar um Senhor das Lâminas. Apesar de que eu acho que eu não vou conseguir no tempo que eu quero. Apesar não, eu não vou conseguir. Porque é 34 mil, mano. É uma grana bem alta pra gente. Então, vamos ver, velho. Porque, tipo assim, isso aqui é o que mais pode me salvar, mano. Porque todas as minhas outras tos, elas não estouram chumbo, tá ligado? E as que estouram chumbo não estouram balão preto. Que é imune contra tiros explosivos. Então, eu só não sei, mano, o que que eu vou fazer em relação aos balões, aos EDTs, tá? Por isso que eu tenho quase certeza que eu vou perder nesse desafio aqui. Vamos ver como é que vai ser isso aqui. Eu vou perder aqui na rodada 87, mano. Vamos voltar aqui. Eu não quero perder isso daqui por enquanto. Eu só quero perder quando realmente não der mais pra fazer nada. Então, acho que a lógica é essa. Eu acredito. Eu posso estacar mais isso daqui, mano. Eu posso estacar também isso daqui. Vamos tentar forçar com o Ninja pra ver se dá. Já que o Boomerang eu não vou ter mesmo. Eu vou perder na rodada 90, mano. Quase certeza, tá? Já deixo adiantado pra vocês. Vamos deixar isso aqui. Eu consegui estacar até 20 vezes, né? Se eu não me engano. É, acumulou até 20 vezes. É isso. Consegui colocar mais alguns aqui. Eu acho que vai me dar perfuração e velocidade de ataque suficiente pra lidar com esses aqui. Vamos ver como é que vai ficar, mano. Ok. Me deu velocidade de ataque? Me deu velocidade de ataque, mano. Então, talvez eu coloque mais isso daqui. Não tem como, mano. Acho que na rodada 80 eu realmente só vou ripar aqui, mano. Eu acho que não tem muito o que eu fazer, não. Essa aqui é a verdade, tá ligado? Vamos ver aqui. Ó, eu poderia colocar macacoais. Não daria muito dano porque... Espara dardos e bombas. Bombas não funcionam em balão preto. E os dardos não funcionam em balão de chumbo. Essas são duas propriedades que eu não consigo retirar, mano. Deixa eu tirar o alto início aqui. Se eu conseguir passar disso daqui... Não, foi tranquilo. Foi de boa. Então, eu não sei como que vai funcionar por conta disso, mano. Acho que é a única coisa. O que é que eu posso fazer? Posso tentar forçar aqui um... Que eu acho que não dá tempo mais. Mas eu poderia forçar alguma coisa aqui, né, mano? Uma bomba de luz, sei lá. Deixa eu ver se vai tirar a fortificação, mano. Vai, ele vai tirar. Só que aí, mano, não vai ter como eu dar dano nisso daqui, tá ligado? O máximo que eu posso fazer aqui é a gente voltar aqui no mapa. Eu posso também não estar pensando em algo aqui, né, mano? Porque, tá ligado que também minha cabeça não é tão boa assim. Eu posso vender isso daqui pra fazer isso daqui. 4 mil, tal. Não sei se vai ser suficiente. Mas vamos ver. Eu não sei se vai adiantar, né? Vamos ver aqui. É, mano, realmente não dá, tá ligado? Vocês viram aí que realmente não dá. É por conta desses balões mesmo, mano. Porque senão, se você ter rodado 80, eu já teria ganho, né, mano? Então, não sei. Me digam aí nos comentários, mano. Se acha que dava pra fazer alguma coisa aqui. Quero saber a opinião de vocês, mano. Obviamente eu vou encerrar o vídeo por aqui. Mas eu vou continuar com isso daqui. Colocando um alquimista, mano. Que eu quero realmente chegar até a rodada 100. Então, guys. É isso que eu queria mostrar pra vocês. Eu realmente não consigo pensar em nada. Lembrando, mano. As coisas que eu posso usar. Boomerang, ninja, bombardeiro, macacoais, dardo e sub. Me deixem aí nos comentários. O que vocês acham que eu poderia ter feito. E se dava realmente pra ganhar ou não até a rodada 100, beleza? Eu espero muito que você tenha gostado do vídeo. Se você gostou, mano. Não esquece de se inscrever. Porque ajuda pra caramba. Considere se tornar membro pra apoiar mais ainda o meu trabalho. Muito obrigado por assistir até aqui. Valeu. Até a próxima. E fui!